Música 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 Fala Pazera beleza Ouvir que serão e vindos a Mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui Pra falar pra vocês 50 Coisas que vocês não sabem Sobre o Minecraft, né? Bom Claro que vai ter coisas que vocês sabem Tipo, bastante coisa Mas tem gente que não sabe, tem gente que Tipo, começou a jogar hoje, tá ligado? Então, esse é um vídeo muito legal, tipo Sei lá, muito informativo, tá ligado? Então se você gosta desse tipo de vídeo Por favor, não esquece de avaliar O vídeo e mostra com seu like, porque meu Dá um puta de um trabalho fazer, beleza? Bom, eu tô aqui a skin de Capitão América Porque o Luis usou pra gravar um vídeo com o Wii, né? De Who's Your Daddy? Que ficou muito engraçado também, velho Vai lá no canal do Wii conferir, beleza? E vamos lá então, né galerinha? Eu vou botar, tipo, apertando o S Porque o meu segundo monitor Ele queimou, tá ligado? Então eu não consigo colocar no meu segundo monitor Então eu vou ter que ficar minimizando o Minecraft Porque eu anotei tudo em um bloquinho de notas Pra você ter uma noção Eu anotei um item por item, mano Então é muita coisa Então pega o seu lanchinho Pega tudo aí Tem a parte 2, galera Eu separei 100 itens Que vocês não sabem Se quiserem a parte 2 Se tiver um feedback legal Eu faço a parte 2, beleza? Então bora lá começar, né? Bom, vamos lá Com uma lâmina encantada Com eficiência 3 E fortuna 4, galera Sempre... Sempre vai vir cascalho Sempre vai vir cascalho Então se tiver com uma... Com isso... É uma coisa? O que? Uma pá? Uma lâmina? O que é uma lâmina, mano? É porque eu traduzi também Um uso disso, tá ligado, galera? É... Acho que é uma pá, né? Sempre vai vir o cascalho Então, galera, mano Muito louco, né, velho? Muito louco Mas é meio complicado Você encantar com esses encantamentos, né? Óbvio Se relâmpagos... É, tipo, se um raio cair um porco, galera Ele vai se transformar em um zombie pigma Vocês já sabem, isso não é isso É uma coisa, acho que, meio comum no Minecraft Quando cai um raio em cima de um zombie pigma Ele vai se transformar... Não, se cai um raio em um porco Ele vai se transformar em um zombie pigma, né? É óbvio É... Se o raio cair um creeper Ele tornará um Chartered Creeper Isso eu não sabia Isso eu não sabia Caraca É... Caraca, olha que legal A raridade do diamante, galera Ela é 0.2 E a da esmeralda é 0.5, velho Que louco, velho Que louco Então quer dizer que a esmeralda é, tipo, o dobro do diamante Mais que o dobro, né? Mas, mano, é meio complicado também, né? Caraca Caraca É... As canas de açúcar retém lava ou água Você consegue plantar cana de açúcar perto de lava? Será? 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 Isso eu não sabia, não? Não, não consegue, não Não entendi Retém Não entendi isso Não entendi Galera, se você tem um lobo Tipo assim, ó Um lobo Um wolf Wolf Como que é osso? Em inglês eu esqueci Eu esqueci como que é... O coisa, o osso, mano Nossa, é bone, 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 bone Se você tem um lobo, galera Domesticado, ó Você tem que dar osso pra ele Ele é meu, tá ligado? Mas se eu atualizar o meu jar, galera Jar, pra quem não sabe É um programa que faz o Minecraft funcionar e tudo mais, né? Se você atualizar o seu jar Ele não vai te obedecer mais É meio que se você perdesse o seu lobo, cara É um bagulho muito bizarro, né, velho? Mas, sei lá É meio de programação isso, né, mano? Caraca, que louco Bom Outra coisa muito legal, galera É que se você pegar uma perla do Enderman aqui Ela não funciona no criativo, ó Ela funciona agora Ela funciona agora Ela funciona no criativo Na versão 1.9 ela funciona, galera Antes ela não funcionava no criativo Vocês lembram disso? Isso eu não sabia, então Estão corrigindo Agora a perla do Enderman, ela funciona no criativo, velho Que louco Nossa, curti, mano Curti pra caramba, sério Curti pra caramba Hum Se você jogar no modo normal Normal ou superior Os raios que caem, galera Tipo, os raios que caem E as aranhas venenosas Elas vão ter, tipo, mais tendências em nascer, tá ligado? Se você jogar na versão Difícil, como eu falei É difícil o que eu falei? É difícil? Normal Normal ou superior Então, ou no hard Ou no hardcore, né? É... Tem mais chance de nascer as aranhas venenosas nas cavernas E de cair raio, velho É uma ruim bizarra, né? Porque, tipo, você tá jogando no difícil Aí vem e complica isso aí, né? Bom Outra coisa aí, galera Que é muito legal também no Minecraft É que, tá vendo as ovelhas aqui? Tá vendo as ovelhas? Se eu pegar aqui um corante Eu vou pegar um corante rosa Eu posso pintar a ovelha de rosa, ó Eu posso pintar a ovelha de rosa Será que eu posso pintar as ovelhas cores também? Eu consigo Então eu consigo mudar as cores da ovelha, velho Muito bacana, né, velho Vou trocar a cor dessa marronzinha aqui Que eu... Ai, ai, é... Hum, que legal Os portais do Nether, galera Eles não funcionam no fim, velho Sim, eles não funcionam no fim Se você levar obsidian e um isqueiro E você fizer um portal do Nether no fim Não vai adiantar de nada Agora você pode fazer portais do Nether Não só 4x4, ó Como vocês podem ver que eu usei vários, vários blocos E o portal tá bem maior, né, velho Antes era, tipo assim, 4 aqui 2 aqui E subia mais 4, né? Olha o tamanho do portal que eu fiz, galera Então você pode fazer um portal gigante, ó Vamos fazer um portal gigante Será que dá? Vamos ver Vamos ver se dá Vamos ver se dá Sobe 4 Que, 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 beleza Vamos subir mais um Vamos ver Olha lá, deu Nossa, que louco, velho Que louco Dá pra fazer portais gigantescos agora Na versão aí, né, galera Bom, e já aproveitando que a gente tá no Nether Não é possível você dormir Nem no Nether E muito menos no portal do fim Aí você me pergunta Wolf, por que não dá pra dormir no Nether Nem no The End, tá ligado? Bom É um negócio meio bizarro, tá ligado? Se você tá pra dormir Ele sempre vai explodir, né? A galera geralmente leva a cama no The End, pessoal Pra tentar dar dano no dragão, tá ligado? Tipo, deixa aqui a caminha E quando o dragão passar Bum Ele tira a vida do coisa, ó Ó, imagina que isso daqui é o dragão Pei Matou, tá ligado? Ele tem meio que uma arma Uma cama E é meio fácil de ser feito, né? Bom, galera Se cair um raio Tipo, aqui, ó Eu tô nessa camada aqui E um amigo meu Tá lá na Bedrock, tá ligado? Lá na camada 5 4 10 Ele tá lá na Bedrock Lá na última camada do Minecraft Se cair um raio aqui do meu ladinho Ele vai conseguir ouvir lá da Bedrock, sabia, velho? É um bagulho bizarro, né, meu? Bom Outra coisa também, velho É que os Creepers, meu Eles têm medo dos gatos, mano Eu não sei por que um Creeperzinho É... Jaguatiric Mano, eu não lembro como que É Jaguatiric em inglês, cara Eu não lembro Deixa eu pegar aqui o spawnzinho dela Ocelote, é Se eu spawnar um Creeper aqui E eu colocar um gatinho aqui, ó Olha, ele vai sair correndo Ele tem medo, cara Ele tem medo Então ele tem medo, mano É muito engraçado, né? Bom Outra coisa aqui, galerinha Que se a gente fizer aqui, ó Se eu fizer um portal pro Nether aqui, ó Vou fazer um portalzinho pro Nether Básico aqui, ó Um portalzinho pro Nether E eu quiser Quiser jogar uma perda do Enderman Tipo assim, meio que eu tô fugindo de alguma coisa E eu jogar uma Enderperola no portal do Nether Não vai adiantar de nada, ó Pegar uma Enderpeel Aqui, ó Tô aqui fugindo Tô, 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 tô Joguei ali Não vai acontecer nada Você não vai ser teleportado Você vai apenas passar pelo portal, tá ligado? Não... Você não consegue ser teleportado pra dentro do portal, entendeu? Bom Outra coisa, galerinha É que na camada 11 e 12 do Minecraft É mais fácil você achar diamantes Sim São as camadas mais fáceis de achar diamantes Então, geralmente quando você estiver andando A procura de diamantes Você procura naquela camada, tá ligado? Na 11, 12, na 10 Lá embaixo mesmo, mano Tipo, quase na Bedrock mesmo Nossa, galera Tá valendo aqui, né? As curiosidades E, meu, sabia que as constelações no Minecraft Podem haver constelações reais, mano? Isso nem eu sabia, mano É um bagulho muito legal, tá ligado? Eu não lembro, mano Quais são as constelações que existem, tá ligado? Mas tem várias aí, tipo Sei lá Várias com histórias e tudo mais Então, meu Pode ser que a gente ache isso daí, né? Bom Outra coisa, galerinha Que é mito no Minecraft Que não é verdade É que os mobs nascem mais no deserto Isso é pura mentira Os villagers, galera Os villagers Eles não são seres humanos Não, não, não Eles não são apenas um aldeão Um homem ali Que tá cuidando de uma vila Um falendeiro Não É... Eles não são humanos Não sei o que eles são Eu acho que eles são O filho do Lula Molusco Mas eles não são humanos Que fique bem claro isso pra vocês Belezinha? Bom Vamos ver mais algumas aqui Caraca, tem muito aqui, galera Nossa senhora Nossa senhora Nossa, esse daqui também não sabia, não O Lápis Lazuli, galera Ele aparece mais perto da água Sabia? Tipo assim Tem algum Mais uma curiosidade O diamante aparece mais perto da lava Então, é... Eu não sabia disso Que o Lápis Lazuli aparecia mais perto da lava Que o diamante aparecia perto da lava Eu sabia, tá ligado? Mas o do diamante, o do Lápis Lazuli, não Que legal, mano Eu não sabia disso Nossa senhora Caraca, que da hora, né, velho? Que louco, mano Que da hora Se o Shift é... Se você empolhar um player no... Nossa Que da hora Caraca, que engraçado Os Iron Golems e os Slimes Eles não podem nadar, galera Não, eles não podem nadar Que triste, né Nossa Que triste As rosas, galera Amarela As rosas vermelhas São menos comuns Que as rosas vermelhas Vocês sabiam disso? Tipo, tinha que... Sei lá Vamos ver se a gente achou uma rosa aqui Vamos ver se a gente achou... Ó Aqui, ó Rosa amarela e vermelha Que é bom nada, tá ligado? Nossa, que legal Esse daí também não sabia não, velho Que as rosas vermelhas são... Mais raras, digamos assim As rosas, galera Elas já foram trocadas de nome, sabia? Antes... O nome e a textura, né? Porque antes era bem diferente Era Sunflower Alguma coisa assim O nome da rosa Não é Rose mesmo, né? É um negócio bem bizarro, né, cara? Bom A lena do Herobrine, velho A galera diz aí, né? Que o Herobrine é o irmão do Notch O criador do jogo Que ele morreu afogado, né? Que eles estavam fazendo lá... O jogo E o Notch meio que deixou ele morrer Alguma coisa do tipo E... Por isso que ele assombra o Minecraft, tá ligado? Ele assombra o jogo Ele queria que não tivesse dado certo, entendeu? Bagulho bizarro, né, velho? Nossa senhora Ahn... O machado Ele pica a abóbora mais rápido Rápido? Que legal Eu vou testar Vou testar Vou testar Aqui, ó Machadinho Como que é a abóbora em inglês? Aqui, ó Vou dar um pouquinho Vamos lá Game Mode 0 Hum, eu devia ter pegado duas Ui, idiota Idiota Game Mode 1 Aqui, beleza Game Mode 0 Beleza Vamos ver aqui 1 1 3 Beleza 1 Nossa, verdade Cara, que louco, velho Que louco Não sabia disso também, não Nossa, que louco Hum... As nuvens, galera Elas não podem ser vistas debaixo da água Vamos testar isso? Vamos testar isso? Cadê um laguinho? Cadê um laguinho? Aqui, 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 aqui Aqui, ó Ali tem nuvem, ó Ali tem nuvem Ali tem nuvem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É verdade Eu não consigo ver, não Olha lá Olha lá Sai eu consigo ver Caraca, que louco, velho Que da hora Que da hora Que da hora, eu não sabia, não Ahn... Hum... Os pigmas, eles podem subir escalas Que legal, velho Não sabia disso, não Ahn... O The Dragon Egg é afetado pela gravidade Caraca, que louco Que louco Se houver TNT sobre um ovo de dragão A TNT irá causar menos dano E não vai quebrar os blocos ao redor Caraca Os gatos, eles matam galinhas Nossa, que louco Nossa Nossa, olha isso aqui também Não sabia, não No criativo, você pode destruir Quatro blocos de distância Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ó Quatro blocos, ó Um, dois, três, quatro Um, dois... Nossa, é verdade Será que no game mode eu não consigo quebrar ali? No game mode zero? Consigo, ué No game mode zero também Oh, lol Bom, galerinha É... Não sei se deu 50, mas deu, mano Quase 50 curiosidades aí Diga aí nos comentários Qual que você não sabia, galera Eu quero muito saber E se quiserem a parte 2 Eu posso fazer aqui numa boa pra vocês Beleza? Então, meu, por favor Não esquece de avaliar o vídeo embaixo Com o seu like, seu favorito Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá também Que é muito importante, beleza, galera? E é isso aí, galerinha Então, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau! Tchau!